Gaúcho Vai ter rineteada, torneio de laço, concurso de trovas, também sapateio Venho curradeiros e declamadores, tocando e cantando, lá estou no meio Eu também vou lá pra vacaria, ver as lindas prendas que tem no rodeio Música Rio Grande, prepare teu povo para arrodiver a tradição do parvo Convidamos o mundo inteiro pra comer churrasco e tomar bate amargo Estamos de braços abertos para receber o povo estrangeiro Que vem visitar vacaria, apreciar o rodeio do sul brasileiro Vai ter um torneio de laço de amor, pandangos, festança de noite e de dia Olhar de prenda, chinoca bonita, não vai ter tristeza, somente alegria Quem não tem coração caboteiro vai ser pialado lá em vacaria Quem não tem coração caboteiro vai ser pialado lá em vacaria Música 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 Música